A decisão da justiça americana em condenar José Carlos Gubrissich da Braskem a dois anos de cadeia confirmou decisões de Sérgio Moro como juiz e colocou na lama afirmações da fragilíssima deputada petista Glaise Hoffman que fez discursos apaixonados sobre decisões de Moro. A deputada do PT entende de justiça tanto quanto qualquer um de nós sobre mecanismos da NASA. Mesmo assim, não perde a vergonha em se manifestar publicamente sobre o que não compreende de jeito nenhum. Lula está indignado e todos no PT já começam a se preocupar com seu estado de nervos. Ele passou descomposturas em vários dos seus companheiros de partido por conta da programação organizada na pré-campanha e que não consegue empolgar nem mesmo as mais assanhadas vivandeiras petistas. José Dirceu acalmou Lula e disse que tudo está caminhando como previsto. Pediu que ele olhasse com carinho para a atuação dos jornais e televisões que finalmente se renderam à sua pretensa liderança. Todos agora estão do nosso lado, disse José Dirceu ao declarado candidato do PT. Ciro Gomes voltou a atacar Lula com agressividade incontida. Ele disse que a irresponsabilidade criminosa do ex-presidente é que teria provocado o surgimento de Bolsonaro e lançado o país nas condições atuais. O que Ciro Gomes não percebe é que nesse jogo criminoso do PT ele jamais seria escolhido por razões muito simples. Digo escolhido como presidente em 2018. Porque fez parte por dentro e profundo de toda a organização criminosa que agora condena. Digo escolhido como presidente em 2018. Digo escolhido como presidente em 2018. Digo escolhido como presidente em 2018.